Olá pessoal, muito bem-vindos, é uma honra estar aqui mais uma vez. Hoje eu vou falar sobre uma bactéria, sobre a bactéria Helicobacter pylori, uma bactéria envolvida, para quem não sabe, uma bactéria envolvida na patogênese, na causa das úlceras gástricas e úlceras dodenais, também é uma bactéria que está associada ao aumento de câncer de estômago e também está associada com a presença de disbiose, êxtase gástrica e uma série de problemas de saúde, inclusive também o excesso de bactérias e o excesso de fungos a nível de intestino delgado. Então, todo mundo sabe que a disbiose é um problema muito sério, que o nosso intestino é importante para a nossa saúde, que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro e o H. pylori tem sido visto de uma forma extremamente negativa e, na verdade, não é bem assim. Então, o que a gente tem de dados hoje? Então, por exemplo, 80% das pessoas tinham H. pylori no seu intestino e a grande maioria dessas pessoas não desenvolvia nenhuma doença. Então, o H. pylori foi relacionado com a úlcera, mas precisa haver um comportamento por parte do hospedeiro, do indivíduo que é portador daquela bactéria, para que essas lesões no estômago e todos os problemas que eles causam apareçam. Então, a ideia toda é o seguinte, eu vou falar para vocês duas questões. A primeira é a seguinte, pacientes tratados com H. pylori estão aumentando os níveis de obesidade. Então, teve um estudo que comparou pessoas que foram tratadas com H. pylori e pessoas que não foram tratadas com H. pylori. para H. pylori e o H. pylori, identificado no soro, a pessoa já recebe um curso de antibióticos. Isso vai matar outras bactérias e, a longo prazo, vai piorar. E uma coisa extremamente importante que hoje a gente sabe é que o H. pylori tem uma interação com hormônios intestinais, que tem uma função importante no controle do diabetes, no controle da desbiose, no controle da fome. Então, o diabetes com os hormônios grelina, leptina, insulina, glucagon, a gastrina, que é um hormônio importantíssimo para a digestão. Então, hoje em dia, a gente sabe da importância do H. pylori na secreção do hormônio grelina, que é um hormônio extremamente importante para matar a fome. Então, quando o meu estômago começa a distender, quando eu como comida, e aí eu já comi o suficiente, o meu estômago vai secretar grelina. Essa grelina vai agir no meu sistema nervoso central, lá no meu centro da fome, no hipotálamo, e vai bloquear a minha fome. Então, eu paro de comer. Então, o paciente que teve o H. pylori erradicado, teve aumento de peso, quando comparado com os pacientes que não foram erradicados o H. pylori. Então, o H. pylori, que era presente em 80% das pessoas, hoje ele já não está mais presente. Ele está ausente. Então, a ideia toda é o quê? É começar a olhar para essa bactéria, não com o olhar de que ela é culpada do problema, mas que existem situações ambientais que estão fazendo com que essa bactéria, que deveria estar ali, vivendo em harmonia com as outras bactérias, que ela está conseguindo subir e colonizar cada vez mais o estômago das pessoas e se transformar num patógeno, numa bactéria invasiva. Então, quais são os fatores? Por que o H. pylori começa a invadir a mucosa? Primeira coisa, dieta rica em sal. Então, o sódio é fundamental para que o H. pylori se transforme numa bactéria invasiva. Se eu não como muito sal, em torno de 5 a 7 gramas por dia, não vai acontecer isso. O paciente não vai ter doença. Se eu estou comendo muito sal, e aí o sal pode vir na adição do sal de cozinha ou de todas essas comidas industrializadas, principalmente embutidos, que até utilizam o sal como conservante. Então, o sal é um excelente bacteriostático e bactericida. Se você salga a comida, ela não dá problema, ela fica conservada. Então, o excesso de sal é importante. O níquel. O níquel é um metal que é liberado pelas panelas de aço inox. Eu até falo, eu prefiro que vocês usem panela de aço inox do que panelas de alumínio. Mas o níquel, ele está presente, libera muito níquel nas panelas de aço inox. E o H. pylori, quando tem excesso de níquel, e aí tem vários alimentos, principalmente frutas, damasco, uva, são vários os alimentos ricos em níquel. Então, quem tem sintomas gástricos, principalmente úlceras, já teve passado de úlcero, passado de H. pylori, vale a pena dar uma pesquisa aí, ver quais são os alimentos ricos em níquel. Vou pedir para o Ivan para colocar um slide para vocês verem os alimentos ricos em níquel. Um outro fato importante, que hoje está acontecendo cada vez mais, é a falta de ferro, principalmente nas mulheres. Então, o ferro é fundamental para o equilíbrio do H. pylori no organismo. Então, pessoas que têm deficiência de ferro vão ter um H. pylori mais invasivo. Então, o que o H. pylori faz? Ele está ali bonitinho. Ele é uma das poucas bactérias que consegue viver no meu estômago. Se ele estiver saudável, ele vai me proteger também da doença celíaca, da gastrite atrófica e até mesmo da intolerância ao glúten. Então, se eu tenho o H. pylori, tenho um intestino saudável, ele me protege. Ele evita que eu engorde. Ele evita de eu desenvolver intolerâncias alimentares, principalmente as proteínas do trigo. Isso é algo que a gente tem visto cada vez mais. A doença celíaca é uma doença que está aumentando, seja pelo estresse e provavelmente porque a gente está tratando demais os pacientes com H. pylori. Então, por que ele chama Helicobacter pylori? Porque ele tem um formato espiralado. Isso serve para ele furar o muco. Então, eu tenho uma camada de muco no meu estômago que é extremamente importante para a proteção. E ela tem fosfolipídios, então ele consegue secretar enzimas para destruir esse muco. Ele consegue secretar uma enzima chamada urease, que é aquele testezinho que a gente faz na endoscopia. Então, ele tem uma característica que ele transforma a ureia em amônia. E a amônia é extremamente tóxica para o organismo. E ele começa a alcalinizar o estômago. O estômago não fica mais ácido. O estômago fica mais alcalino, dando dificuldade de digestão. E aí, o que acontece? Eu não digiro o alimento de forma saudável. O meu alimento fica disponível em partes mais distais do intestino. Para quê? Para fermentar. Então, ele estraga, ele apodrece. E aí, vai dar hiperfermentação, excesso de bactérias patogênicas. Então, vocês observem que é um conjunto de fatores. Onde eu tenho o estresse, alimentação rica em níquel, uma alimentação pobre em fibras, em nutrientes, principalmente ferro e zinco. O zinco também é extremamente importante para a imunidade, para o controle do H pylori. E aí, essa bactéria, que era minha amiga, ela passa a invadir os meus tecidos. Porque ela enxerga ali uma oportunidade. Mas, se tudo está equilibrado, eu não preciso tratar o H pylori. E eu também posso usar tratamentos naturais para o H pylori. Então, eu posso usar o gengibre. Tem uma ação bem legal contra o H pylori. Eu posso usar óleos essenciais. O óleo de tomilho. Óleo de menta piperina. Esses óleos essenciais, precisa usar com cautela. Não dá para ficar tomando óleo essencial, que foi feito para não ingestão. Mas, existem óleos essenciais feitos para ingestão. Eu posso usar o próprio zinco. A aloe vera tem uma atividade muito boa para reestabelecer esse muco e equilibrar as coisas. Então, assim, na visão da medicina integrativa, qual seria a melhor opção? Eu equilibrar as coisas e não tratar com antibiótico. E se esse paciente tem úlcera, já tem uma história familiar de câncer gástrico, está numa situação muito difícil, sim. Eu vou tratar com antibiótico. Eu vou tratar com omeprazol. Mas eu vou tratar com antibiótico e depois eu preciso o quê? Repovoar minha flora intestinal com probiótico. Tomar glutamina para reparar minha mucosa. Mudar minha forma de pensar, sentir e agir em relação ao estresse. E fazer o que essa doença tem como objetivo, que é transformar algo que está desequilibrado em algo equilibrado, equilibrar as coisas. Então, não dá para eu achar que eu sou uma vítima do agapilóide, que não é. Igual também a síndrome fúngica. A gente não é vítima da síndrome fúngica. Aquele organismo que era para estar equilibrado, como se fosse uma floresta natural, onde os seres vivos vivem em equilíbrio, eles enxergam uma oportunidade. E quem dá essa oportunidade é o jeito doentio que a gente está olhando para a comida, é o excesso de tarefas, é o excesso de coisas que não servem para nada, e a falta de uma conexão com o natural, uma falta de um relaxamento, e uma falta de uma proposta mais eficiente de manter a saúde, se não atacando todas as bactérias e tomando antibiótico, tomando anti-inflamatório. Isso só vai manter as pessoas doentes. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se eu não esqueci nada. Então, assim, é isso aí. O agapilóide muda totalmente a flora intestinal. Quando o agapilóide está invadindo os tecidos, significa que existe um quadro de êxtase gástrica, que é o estômago fica preguiçoso, já tem um supercrescimento bacteriano a nível de intestino, já tem um supercrescimento de fungo a nível de intestino. Não é o agapilóide do nada, não é do nada que ele fica mauzinho, tá? Ele é bonzinho. Ele controla as secreções e participa do processo de manutenção de saúde, principalmente em relação ao emagrecimento e intolerância ao trigo, tá? Então, aquilo que eu falei, ó, ah, esqueci de falar, tintura de manjerona. Essa sim, também, excelente marcador. Então, usar 10 a 20 gotas, 2, 3 vezes ao dia. O ômega 3 tem uma atividade protetora, tem uma atividade antibacteriana, antifúngica e antiviral, tá? O ômega 3 convencional aí, tem que ser de boa qualidade, tá? Então, essa é a verdade. O agapilóide, ele interage conosco. Ele interage com o nosso sistema neuroendócrino, influencia de forma positiva a secreção de grelina, e isso quando ele está equilibrado. Quando ele desequilibra e começa a invadir, é porque a defraqueceu alguma coisa. Provavelmente, eu estou comendo muito sal, muita porcaria, muito níquel, e falta de zinco e falta de ferro. Era isso que eu tinha pra dizer. Muito obrigado, foi uma honra. Curtam o vídeo, compartilhem e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.